Música Estamos de volta com o programa Saber Direito e analisando a sistemática recursal e o acesso à justiça. Na última aula nós tivemos a oportunidade de fazer algumas considerações a respeito do recurso de agravo e as mudanças significativas que ocorreram no Código de Processo Civil, tentando viabilizar o melhor acesso à justiça. Eu gostaria de, mais uma vez, convidá-lo a participar do programa. Mande seu e-mail para saberdireito.just.br A aula de hoje, como nós já havíamos prometido, enfrentará o tema do recurso de apelação. Pois bem, o recurso de apelação é um recurso que está previsto no Código de Processo Civil, no artigo 513, e que determina que será o recurso cabível contra a sentença. A sentença, de acordo com o Código de Processo Civil, artigo 162, parágrafo 1º, seria o ato do juiz que implicaria numa das hipóteses do artigo 267 e 269. Então, vale a pena tecer alguns comentários sobre o trinômio que prevalece no processo civil brasileiro, seguido pela orientação do professor Lieberman. No Brasil, o processo é baseado em três nomes. Pressupostos processuais, condições da ação e mérito. Nós, adeptos da teoria de Lieberman, temos como regra que o juiz apenas julgaria o mérito se a parte tivesse cumprido os pressupostos processuais e as condições da ação. Pois bem, a sentença é o ato do juiz que, nos moldes do artigo 267, extinguiria o processo sem resolução do mérito, fatalmente porque a parte deixou de cumprir algum dos pressupostos processuais, alguma das condições da ação. Por outro lado, o artigo 269 do Código determina que haverá resolução do mérito quando a parte cumprir os pressupostos processuais e as condições da ação. Resumindo, quando alguém tem algum problema, bate a porta do Poder Judiciário, faz nascer um processo e espera-se que esse processo tenha uma resolução positiva ou negativa, mas que a sentença enfrente o mérito, que analise sobre o bem da vida que ali foi colocado. Pois bem, a regra no Brasil é que o recurso de apelação seja interposto contra a sentença e que o prazo para a interposição seria de 15 dias. Mas, eu sou obrigado a trazer aqui algumas exceções a essa regra. Nós temos leis esparsas que acabam ditando que, diante de uma sentença, o recurso a ser manejado não seria o de apelação, tal como está previsto no Código. Vale a pena conferir, por exemplo, a Lei nº 9.099 que regula o Juizado Especial Cível. da sentença no Juizado Especial Cível não caberá apelação. Lá diz que caberá recurso no prazo de 10 dias. O recurso não tem nome. A doutrina apelidou o recurso da sentença no Juizado Especial de recurso inominado. Não é apelação, porque se a apelação fosse, nós teremos o prazo de 15 dias, que é o prazo que está na lei. No Código de Processo. Além do Juizado Especial, Lei nº 9.099, você também vai verificar, na Lei de Recuperação Judicial de Empresas, que determina que a sentença que decreta a falência caberá agravo de instrumento. Vejam só. Na Lei de Recuperação Judicial de Empresas, a decisão do juiz que decreta a falência caberá agravo de instrumento. Eu também encontro uma exceção muito peculiar no que diz respeito ao prazo no Estatuto da Criança e do Adolescente. Lá no ECA, o recurso contra a sentença é a apelação. Mantenha a regra do Código. Só que o prazo é diferenciado. No Estatuto da Criança e do Adolescente, o recurso de apelação a ser interposto deveria ser no prazo de 10 dias e não de 15, como fixa a regra do Código de Processo Civil. Por fim, vale ainda a pena tecer alguns comentários a respeito de uma situação específica. Eu estou falando aqui da demanda proposta na Justiça Federal envolvendo, de um lado, um organismo internacional e um município, ou um organismo internacional e um cidadão. Essas demandas, de acordo com o que dispõe a Constituição Federal no artigo 109, deverão ser propostas na Justiça Federal. Se eu, Wanner, resolver propor uma demanda, por exemplo, contra a ONU, essa demanda tem que ser na Justiça Federal. A sentença proferida pelo juiz federal, num caso como este, será objeto de recurso ordinário e não de apelação. Recurso ordinário constitucional, conforme você pode perceber na Constituição, artigo 105, que trata da competência do STJ. Esse recurso ordinário, que eu vou interpor da sentença do juiz federal, no caso em que se envolve, de um lado, um organismo internacional e um município, ou um organismo internacional e um cidadão, vai ser recurso ordinário, prazo de 15 dias, julgado no STJ. E não no Tribunal Regional Federal, como deveria se esperar, diante de uma sentença prolatada por um juiz. Ainda há uma exceção que está prevista na Lei de Execução Fiscal, a Lei nº 6.830, de 80. Essa lei prevê que a sentença que julgar os embargos do devedor em execução fiscal até 50 ORTNs, seria atacável por embargos infringentes em 10 dias. Vejam o que eu disse. Essa lei, 6.830, de 80, é a lei que regulamenta a execução fiscal. É o governo executando aquele cidadão que não pagou o seu tributo ou que não pagou uma multa que não tem natureza tributária. A execução fiscal, ela tem uma lei própria, e essa lei determina que a sentença até 50 ORTNs, obrigações reajustáveis do Tesouro Nacional, mandou muito mal o legislador, em 1980, fixar um índice como a ORTN, que já não existe mais, e que foi substituída reiteradamente por outros índices, mas que nos leva a afirmar que, neste caso excepcional, se eu estiver até diante de um caso de 50 ORTNs, não seria apelação, seria embargos infringentes para o próprio juiz da causa. Uma maluquice. Porque se fosse uma causa acima de 50 ORTNs, na execução fiscal, na lei 6.830, aí seria apelação em 15 dias. Por quê? Não me pergunte. Foi vontade do legislador. Até 50 ORTNs, embargos infringentes. Em 10 dias para o juiz. Acima de 50 ORTNs, é apelação, tal como eu venho ensinando, é a regra do Código de Processo Civil. Pois bem, o ponto mais importante do estudo do recurso de apelação, talvez gire em torno dos efeitos desse recurso. Eu já havia adiantado para os senhores que todo recurso de apelação, de acordo com a vontade do Código, deve ser recebido no duplo efeito. No efeito devolutivo e suspensivo. O efeito devolutivo carrega a ideia de que aquela matéria que foi impugnada por meio do recurso será devolvida para que o tribunal reexamine a questão. E o efeito suspensivo representa a ideia de que a sentença existe, a sentença foi dada, mas por hora ela não terá eficácia. Portanto, eu não vou usufruir agora. O juiz reconhece que eu sou o titular daquele direito, mas a parte contrária, somente porque ela apelou e o recurso dela foi recebido no duplo efeito, já não posso usufruir dessa sentença que me é favorável. Eu vou ter que esperar mais um pouco. Eu não posso iniciar uma execução de uma sentença que foi objeto de uma apelação que foi recebida no duplo efeito. Pois bem, aqui vale a pena trazer a opinião da população a respeito do cumprimento imediato da sentença, porque esse é um dos temas que tormentou o estudioso do processo civil. Veja, se nós estamos fazendo uma análise à luz do acesso à justiça, e nós já vimos que um dos problemas tormentosos do acesso é exatamente o uso de recursos. Nós vimos o número de recursos que chegam no Supremo Tribunal. É claro que é de interesse da parte vencedora, já no primeiro grau, que ela possa usufruir dessa sentença que lhe foi favorável. Vamos saber da população o que ela tem a dizer sobre o cumprimento imediato de uma sentença proferida por um juiz, se deveria ser de plano, ou se a gente teria que aguardar pacientemente o trânsito em julgado, e todo o percalço já visto por todos os recursos que estão previstos na lei. Vamos fazer essa análise. Veja que a ideia de cumprimento imediato da sentença é um anseio de todos. E o Código de Processo Civil passou a se preocupar com essa possibilidade de forma real. Você já percebe nitidamente na própria tutela específica das obrigações de fazer e não fazer que foram transplantadas do Código de Defesa do Consumidor, artigo 84, para o Código de Processo Civil, no artigo 461. Uma nova realidade se desenhou a partir daquele momento. Ali, eu estou falando especificadamente da tutela específica. Tutela específica de uma obrigação de fazer e não fazer. Aqui vale a pena abrir um parênteses, pessoal. Vejam só, o Direito Civil, ele regulamenta as obrigações de fazer e não fazer. No Brasil do passado, do passado, esta possibilidade não era realizada plenamente na hora que se buscava o acesso à justiça. O que eu quero te dizer é que, embora no passado o Código Civil, ele regulamentava uma obrigação de fazer e não fazer, permitindo que as partes celebrassem contratos dessa natureza, quando o contrato não era cumprido, quando o contrato não era cumprido, quando a obrigação não era feita, aquele que se socorria da justiça, fazendo nascer um processo, acabava recebendo do Poder Judiciário uma resposta totalmente insatisfatória. Vocês sabem que as obrigações de fazer e não fazer, elas poderão ser fungíveis ou infungíveis. O Código Civil, no passado, autorizava que eu, por exemplo, pudesse contratar um pedreiro para fazer um muro, um marcineiro para fazer um armário. Ora, um armário e um muro são obrigações fungíveis, porque se aquele pedreiro por mim contratado não realizar, qualquer pedreiro realiza. Se aquele marcineiro contratado por mim não realizar, qualquer marcineiro realiza. Pois bem, se eu tivesse uma relação de obrigação de fazer, celebrada, por exemplo, com um cantor famoso, e esse cantor não cumpria, embora tenha assinado o contrato, eu estou diante de uma obrigação infungível. Porque se ele não fizer, se ele não cantar, eu não tenho outro cantor igual àquele. Então vejam só como era no Brasil no passado. O Código Civil tutela o direito. Eu disse para vocês no primeiro dia de aula que o direito material traça as regras básicas do convívio social. O Código Civil traçava a regra da obrigação de fazer. Se você quiser contratar um pedreiro, pode fazer um contrato onde a obrigação era de fazer. Se você quiser contratar um cantor, pode contratá-lo, porque a obrigação do contrato era que ele cantasse. Ok, compromisso firmado e a parte não cumpria. O pedreiro se recusava a fazer o muro, embora eu tenha pago. O cantor se recusava a fazer a serenata, embora eu tenha pago. Buscava um advogado, ingressava no Poder Judiciário, com uma demanda, o juiz determinava a citação do pedreiro ou a citação do cantor. E depois de um devido processo legal, eu teria uma sentença reconhecendo uma obrigação de fazer, determinando que o pedreiro fizesse tal como estava combinado. Determinando que o cantor cantasse tal como estava combinado. Eles não cumpriam. E apesar de noticiado, o juiz não tinha o que fazer. Ele olhava nos meus olhos e dizia, olha, eu condenei a cantar, eu condenei o pedreiro a fazer, mas ele não fez. Agora, eu vou fazer o seguinte, você veio aqui me pedindo uma obrigação de fazer, eu não consigo. Te devolver, te entregar o bem da vida, eu vou te dar uma indenização. Leva para casa um prêmio de consolação. Leva uma indenização. Eu condeno o cantor a te pagar uma indenização. Eu condeno o pedreiro a te pagar uma indenização. Olha, pessoal, eu não quero dinheiro. Eu quero aquela obrigação que está regulamentada no direito civil. Eu quero o muro. Eu quero o cantor cantando. Hoje, graças à tutela específica da obrigação de fazer e não fazer, que está no Código de Processo Civil, o juiz possui instrumentos que viabilizam o acesso à justiça. Porque a sentença, a sentença que reconhece uma obrigação de fazer, determinará um prazo para que essa obrigação seja feita. E a título de estímulo, o juiz de ofício poderá fixar uma multa diária. Uma multa com periodicidade diferente do dia. Pode ser multa por minuto. Pode ser multa por segundo. Para que a parte cumpra. Essa multa foi inspiração das francesas astrentes. E o juiz de ofício hoje. Então, diante de uma sentença em que reconheça a obrigação de fazer e não fazer, eventual recurso de apelação não será recebido no duplo efeito. Seria recebido apenas no efeito devolutivo. O juiz condena o cantor a fazer, determina que você cante para o Wanner no prazo de 15 dias sob pena de multa diária. Que tal virar para o cantor e dizer, cante em 15 dias sob pena de multa de 500 mil reais por dia. Passado o prazo, ele não cantou 500 mil de multa. Dois dias, um milhão. Três dias, um milhão e meio. Quatro dias, dois milhões. E a multa vai correndo até ele cantar. Então, essa multa, ela, de certa forma, serve como uma pressão psicológica. Porque o que eu quero é que ele cante. O que eu quero do pedreiro é que ele faça exatamente aquilo que nós tínhamos combinado. Nada mais, nada menos. E essa singela alteração no código, torna o processo civil exatamente nos moldes daquela fala do que eu venda. Aquele que tem um direito, deve obter através do processo tudo aquilo e exatamente aquilo que ele pretende obter. Agora sim, eu não tenho tapinha nas costas com prêmio de consolação. Se a obrigação era de fazer, você vai fazer. Mas vai mesmo. Nem que para isso o juiz te dê um estímulo. Uma multa. Isso deu tão certo que o próprio legislador resolveu ampliar o 461 e aplicar ao 461A, determinando a obrigação de entrega. Então hoje, não só nas obrigações de fazer e não fazer, mas na obrigação de entrega. Se alguém assumiu uma obrigação de entregar uma coisa, um apartamento, ficou de entregar um carro, vai entregar. Mas vai mesmo. Porque a sentença já terá uma execução imediata. A doutrina chega a falar que essa sentença tem um cunho mandamental. O juiz está dando uma ordem. Eu estou mandando. É para fazer. É para entregar. Sob pena de multa. No que diz respeito às obrigações de pagar quantia, a sentença hoje, que reconhece uma obrigação de pagar quantia, determinará um prazo de 15 dias para que a pessoa pague. Sob pena de multa de 10%. Eu estou falando da nova regra da fase de cumprimento de sentença, que está disciplinada no código, no artigo 475J. Então hoje, a sentença que condena numa obrigação de fazer e não fazer, terá execução imediata. A multa serve como uma pena, como uma ideia coercitiva. É uma pressão psicológica. Eu quero que você faça. Na obrigação de entregar coisa, eu também tenho um cumprimento imediato. E na de pagar quantia, muito embora possa estar sujeito ao duplo efeito, devolutivo e suspensivo, é possível que após o julgamento do recurso de apelação eventualmente interposto, esta execução, ela seja imediata, compelida ao pagamento de uma multa, caso não faça de livre e espontânea vontade. É a multa de 10% que está prevista no 475J. Pois bem, pessoal. Diante do estudo do recurso de apelação, vale a pena fazer uma análise do artigo 515. O artigo 515 trabalha o efeito do recurso de apelação. Diz o artigo que a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Eu estou falando do efeito devolutivo. O 515 caput fala exatamente da matéria que a parte coloca no recurso de apelação. Então, eu determino a extensão. Eu quero que o tribunal reveja esta matéria. Extensão. Eu digo qual é a matéria que eu quero que seja reapreciada. É a máxima tanto um devolutum quanto um apelatum. O tribunal vai reexaminar exatamente aquilo que foi objeto do meu recurso de apelação. E os parágrafos do 515 cuidam do efeito devolutivo, mas no seu sentido de profundidade. No sentido vertical, enquanto o caput cuida do sentido horizontal, da extensão, os parágrafos cuidam da profundidade. Vejam só que hoje é possível que de acordo com o artigo 515, parágrafo 3º, mudança que veio em 2001, é possível que o juiz, ao proferir uma sentença sem resolução do mérito, uma sentença sem resolução do mérito, que a parte ao apelar, sendo a questão unicamente de direito, ou sendo de direito e de fato, que o tribunal desde já julgue o mérito. Eu repito, a regra do 515, parágrafo 3º, é de extrema importância. Hoje, autoriza o código que, diante de uma sentença sem resolver. Como é que eu teria uma sentença sem resolução do mérito? Ora, uma sentença em que reconhece, por exemplo, a ausência de pressupostos processuais, ou reconhece que o autor é carecedor de ação. Imagine uma ação de cobrança, pessoal, em que o autor é parte ilegítima. Então, um determinado indivíduo contratou um advogado, fez nascer um processo, o juiz mandou citar o réu, o réu foi citado, elaborou a sua defesa, levantou uma preliminar, dizendo que esse autor é parte ilegítima, eu não tenho negócio com essa pessoa, ela está dizendo o que eu devo para ela, ela é parte ilegítima, eu não conheço ela, eu não devo nada para ela, eu não mantive relação jurídica com essa pessoa. Depois de uma devida prova, o juiz profere uma sentença sem resolução do mérito. O juiz não julga dizendo se há um valor que deve ser pago ou não, ele simplesmente extingue o processo sem resolver. Por quê? Porque no entender do juiz, a parte era manifestamente ilegítima, ele extingue sem resolver. Sentença, é claro que o autor, diante de uma sentença sem mérito, insatisfeito, vai querer apelar. Ao apelar, os autos subirão para o tribunal. E lá no tribunal, também se faz análise da admissibilidade. Lá no tribunal, se verificará se o recurso tinha cabimento, se tinha legitimidade, se tinha interesse, se fez da forma que tinha que fazer, se fez dentro do prazo e se pagou o preparo. Os requisitos de admissibilidade que nós vimos no estudo do agravo, também são utilizados aqui no recurso de apelação. E o tribunal pode, de acordo com o artigo 515, julgar o mérito. Ao invés de devolver para o juiz, o tribunal já julgaria o mérito da causa. Portanto, uma novidade que está no código em 2001, e que tem uma relevância muito grande. Alguém aqui tem alguma pergunta sobre isso? Oi, meu nome é Camila, sou aluna do IESB. E eu queria saber, professor, quais as implicações do artigo 515, parágrafo terceiro, na duração do processo? Ok. Veja, esse artigo que está sendo analisado por nós, ele recebeu da doutrina o nome de teoria da causa madura. De acordo com o que nós temos aqui, hoje, diante de uma sentença sem resolução do mérito, a parte autora, ao apelar, pedirá que o tribunal, considerando que a causa está madura, a causa está pronta. Não era para o juiz ter extinto o processo sem julgamento do mérito. Não era caso de extinção, sem resolução do mérito. Se o juiz entendeu que a parte era ilegítima, entendeu de forma equivocada. E a parte apela dizendo para o tribunal, eu sou parte ilegítima. O juiz errou. Ele extinguiu sem resolução do mérito, quando deveria ter enfrentado o mérito da causa. E hoje o tribunal já julga, porque considera a causa madura. A repercussão na duração do processo é gigantesca. Porque antes desse artigo, o que nós tínhamos? Antigamente era assim que funcionava, pessoal. Um processo caminhava no primeiro grau. Eu tinha uma sentença sem mérito. A causa estava madura. Estava tudo pronto para julgar. Mas o juiz entendeu que o autor era a parte ilegítima. Resolveu extinguir sem julgamento do mérito. O autor apelava, irresignado, querendo que o tribunal modificasse aquela decisão. Os autos subiam para o tribunal. E o tribunal simplesmente reconhecia. Realmente o juiz errou. Ele extinguiu sem mérito, quando na verdade o juiz já poderia ter julgado o caso. O juiz entendeu que a parte era ilegítima, mas o juiz entendeu errado. Eu, tribunal, estou mandando que os autos sejam devolvidos na primeira instância e que o juiz refaça a sua sentença, agora julgando mérito. Os autos subiam, o tribunal mandava voltar. O juiz refazia a sentença. E, por exemplo, julgava improcedente, dizendo, tudo bem, é para eu julgar o mérito? Eu vou julgar o mérito. Você é parte ilegítima? Ok. Julga o mérito, improcedente, você não tem direito. Era uma nova sentença. Nova sentença? Nova apelação. Subiu uma outra apelação para o tribunal. Pessoal, só nesta brincadeira, num tribunal como São Paulo, onde a taxa de congestionamento na distribuição de apelações é de quatro anos, eu ficava oito anos olhando a apelação subir, o tribunal mandando voltar para o juiz refazer, o juiz refazia, agora julgando mérito e eu estava insatisfeito, eu apelava, subia de novo, isso acabou. O 1515, parágrafo terceiro, autoriza, desde que eu esteja diante de uma sentença sem mérito, e que a parte tenha apelado, que o tribunal enfrente o próprio mérito da causa. Não devolve para refazer, o próprio tribunal refaz. Alguém aqui poderia levantar o dedo e perguntar, mas professor, isso não ofenderia o duplo grau de jurisdição? Porque veja, a primeira sentença que o cidadão teve na vida dele foi uma sentença sem mérito, foi uma sentença sem resolução. Agora, se o tribunal resolve decidir o caso, eu não tenho como apelar de um acórdão do tribunal. Antigamente, quando devolvia para o juiz, ele fazia nova sentença, e se a nova sentença feita não me satisfizesse, eu poderia apelar. Ok, demorava nessa brincadeira de vai e vem. Vai para o tribunal, volta para o juiz, volta para o tribunal, mas pelo menos eu tinha garantido o duplo grau. E é exatamente aqui que a doutrina majoritária demonstra que o duplo grau de jurisdição, ele não é obrigatório, pessoal. E a maior prova está no 515, parágrafo terceiro. O legislador, ele reconhece o duplo grau de jurisdição, mas ele não é obrigatório na área cível. E que pode muito bem ocorrer mitigação. Ou seja, em prol da efetividade, tem o legislador adotado posturas, mitigando algumas garantias. Para prevalecer uma outra, que é a efetividade, que é o acesso à justiça. Seguindo adiante, nós temos uma outra mudança no que diz respeito ao efeito devolutivo, que está no parágrafo quarto. O parágrafo quarto vem agora, no ano de 2006, trazendo uma mudança significativa, diz respeito às nulidades sanáveis. Hoje, de acordo com o que está previsto, regra nova de 2006, ao apelar, o recurso de apelação no tribunal, tendo problema de nulidades sanáveis, será resolvida no próprio tribunal. Como era antes, professor? Antes dessa mudança, essa mudança de 2006, nós estamos em 2009, então é uma mudança muito nova, antigamente. Quando você se deparava no tribunal, com uma nulidade sanável, um documento que não estava devidamente assinado, o que o tribunal fazia? Ele analisava, constatava que tinha uma nulidade sanável, um defeito que dava para resolver, mas o tribunal não resolvia. Ele empacotava o recurso de apelação e devolvia para o primeiro grau, ordenando o juiz, para que o juiz determinasse a intimação das partes e que aquela nulidade fosse sanável. O tribunal, hoje, ele vai mudar, corrigir, sem remeter os autos para o primeiro grau. Não haverá mais aquilo que nós chamávamos de baixar os autos em diligência. Vocês não têm noção do quão frustrante é ter um recurso de apelação que demora quatro anos para ser definitivamente julgado e no dia do julgamento, naquela expectativa toda, o desembargador olhava e dizia ah, eu acabei de constatar um defeito nesse processo, eu vou ter que devolver para o juiz, baixar a indiligência para que essa irregularidade seja sanada e depois e somente depois os autos voltam para o tribunal e, claro, voltam, pessoal, no fim da fila, mais quatro anos de espera. Essa brincadeira acabou, porque hoje o tribunal, por força da alteração do código, buscando aqui melhorar o acesso à justiça na sistemática recursal, deu poderes para que o próprio tribunal corrija essas nulidades, intimando as partes em obediência ao contraditório. Então, as partes serão intimadas, mas o tribunal corrigirá sem ter que devolver os autos para o primeiro grau para corrigir eventuais defeitos. Uma mudança significativa no âmbito do recurso de apelação. Vale a pena ainda tecer alguns comentários a respeito do artigo 555. Pessoal, esse artigo 555, ele faz parte, no Código de Processo Civil, do capítulo que cuida da ordem dos processos no tribunal. Da ordem dos processos no tribunal. Esse artigo 555, ele fala sobre o julgamento da apelação e julgamento do agravo. Eu tenho hoje uma regra extremamente interessante. Trata-se do parágrafo 1º do artigo 555. Essa modificação ocorreu em 2001. Olha o que o nosso Código hoje prevê. É possível que no dia do julgamento de uma apelação ou no dia do julgamento de um agravo, é possível que o relator que foi sorteado para aquele caso, no dia da sessão de julgamento, ele, relator, ele proponha para os seus demais colegas desembargadores que aquela causa não seja julgada por eles. Que aquela causa seja julgada por um órgão especial. A esse fenômeno, o Código deu o nome de Assunção de Competência. Assunção de Competência. Esta regra, que está no parágrafo 1º do artigo 555, ela foi cópia de uma outra regra que já existia no regimento do STJ. E que tem uma importância significativa. Olha, diante de uma questão de direito, não pode ser uma questão fártica, tem que ser uma questão de direito, o relator sorteado para julgar aquela apelação, no dia do julgamento, propõe aos seus colegas, olha, nós temos aqui uma questão de direito, e é uma questão que é muito polêmica. Eu conheço o tribunal onde nós trabalhamos. cada um de nós pensa uma coisa, isso aqui vai dar divergência. Então, para prevenir divergência, prevenir, eu sei que a gente vai brigar, que eu vou dar um acórdão de um jeito, você vai dar de outro. E não é uma questão de divergência só entre a gente aqui, o nosso tribunal é divergente. Sobre esse assunto, eu proponho a assunção de competência. O caso, então, sai das mãos daquela turma, daquela câmara, daqueles desembargadores, e vai para um órgão especial dentro do próprio tribunal. Um órgão especial que julgará o caso. Qual a vantagem disso, professor? Qual a vantagem de tirar o julgamento das mãos de um relator e dos seus desembargadores para colocar nas mãos de um órgão especial? A vantagem é que a decisão proferida por esse órgão especial formará a jurisprudência predominante. Se o órgão pegar um caso e julgar nos moldes como está previsto no código, o julgamento ali, o extrato desse julgamento formará a jurisprudência predominante. E para que isso, professor? Nós vimos que o relator tem poderes hoje. O artigo 557 deu poderes para o relator. E o relator pode negar seguimento a um agravo, mas também pode negar seguimento a um apelo. Ele pode negar provimento a um agravo, também pode negar provimento a um apelo. Negar provimento com base em quê? Com base em jurisprudência predominante. Súmula do STJ ou do STF. Eu estou falando do artigo 557, que nós visitamos na aula do agravo, mas que é aplicado na apelação. O artigo 557 se aplica no agravo, se aplica na apelação. Então, se o artigo 555 autoriza que, para compor divergência, prevenir divergência em matérias de direito, um caso saia da turma da Câmara e vá para um órgão especial e o julgamento deste órgão formará jurisprudência predominante, eu completo ciclo, pessoal. porque, veja, o órgão especial julgaria casos relevantes, formando jurisprudência predominante e dando, portanto, poderes e matérias para que os relatores pudessem, de plano, negar provimento aos apelos contra a jurisprudência do tribunal, negar provimento aos agravos contra a jurisprudência do tribunal. então eu teria um acesso muito mais rápido porque eu acabaria com a ideia de recurso manifestamente protelatório. Se a pessoa apelou sabendo que havia uma jurisprudência predominante no tribunal e ela apelou com o intuito apenas de postergar, de protelar, abusando do seu direito de recorrer, ela vai ter uma surpresa. porque o recurso dela vai chegar nas mãos de um relator e tendo jurisprudência anteriormente predominante formada, o relator já de plano nega provimento. Aplica o 557 com as matérias jurisprudenciais formadas pelo 555. Entenderam o casamento entre esses dois artigos? Sim ou não? Um artigo de extrema importância, completo ciclo, pessoal. O tribunal formaria jurisprudências predominantes e ao formar jurisprudência está dando matéria, trabalho para que os relatores de plano negassem provimento ou desse provimento a recursos que fossem contra ou a favor daquela jurisprudência. Entenderam isso? Sim ou não? Eu tenho aqui uma pergunta que foi feita pelo público na rua e eu gostaria de saber. Vamos lá ver. Meu nome é Alessandra e eu gostaria de saber o que eu posso fazer para a sentença do juiz ser cumprida mais rapidamente. Ok, Alessandra. Eu faço a sua pergunta também para o povo. Respondendo que é claro que aqui se está diante de uma questão em torno do tema efeitos. uma sentença do juiz ela poderá ser cumprida desde que o recurso de apelação eventualmente interposto tenha sido recebido apenas no efeito devolutivo. O que autorizaria aquilo que nós chamamos de execução provisória. A execução provisória que está prevista lá no artigo 475O. Pessoal, a execução provisória eu gosto até de falar a execução provisória entre aspas 475O. A execução provisória da sentença é provisória entre aspas. De provisória ela não tem nada, pessoal. Sabe por quê? Quando você começa a ler o artigo 475O você vai perceber que essa execução provisória provisória por quê? Porque o caso ainda não foi definitivamente decidido. Houve uma sentença mas a pessoa que perdeu e resignada apelou. é um direito dela. O recurso de apelação foi colocado à disposição do povo. Se ela apelou e ela não conseguiu suspender a eficácia da sentença o apelo dela foi apenas no efeito devolutivo o vencedor já pode executar provisoriamente aquela sentença. só que essa execução provisória promovida pelo credor de provisória não tem nada. Se ele oferecer calção ele pode chegar até os ulteriores termos. Eu posso penhorar bens daquela pessoa que saiu do processo vencida. Ela perdeu mas ela apelou ao professor sim mas o apelo dela só no efeito devolutivo. Se oferecer uma calção pessoal eu posso penhorar bens dela. Agora pare se coloque nessa situação faz de conta foi você quem perdeu numa causa envolvendo por exemplo uma reparação de danos decorrente de acidente de veículo uma simples batida de carro a sentença condenou você você irresignado foi condenado a pagar 15 mil reais você apelou só que o seu apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo o que já autoriza o vencedor a execução provisória enquanto o seu apelo caminha para o tribunal e você aposta que com a sua apelação você vai mudar aquela sentença que te condenou você quer mudar enquanto a sua apelação sobe para o tribunal o vencedor se oferecer uma calção oferecer uma garantia no valor de 15 mil quanto é a dívida a sentença condenou você a pagar quanto 15 mil ok eu tenho duas motos na minha casa que valem 15 mil eu vou executar até o final eu vou até o fim e você vai me pagar iniciada a execução provisória é possível a penhora de bens daquela pessoa que está tentando mudar a sua situação mas que por enquanto a situação dela é uma sentença desfavorável ela quer mudar porque apelou mas ainda não obteve a reforma eu posso penhorar bens dela pessoal e no dia do leilão alguém do povo comparece e dá um lance eu compro imagine eu tenha penhorado um terreno daquela pessoa no valor de 15 mil reais penhorei o terreno no valor de 15 mil alguém do povo foi lá e comprou eu compro esse terreno quanto vale 15 mil dou lance 16 mil levou o terreno eu vendi o terreno dele e o caso ainda não acabou o caso pende de julgamento porque aquela pessoa apelou professor e se a sentença for reformada pelo tribunal e se o tribunal der provimento ao apelo daquele indivíduo que acabou de perder o terreno conforme o senhor noticiou então na execução provisória a calção exigida serve exatamente para reinventuar o dano veja que o próprio artigo 475O deixa claro que deve-se voltar ao status quo ante as partes devem voltar do jeito que estava antes as partes não terceiro quem comprou é um terceiro quem comprou o terreno vai embora para casa feliz com seu terreninho comprado no leilão da justiça agora no processo invertem-se os papéis o credor passa a ser devedor e o devedor passa a ser credor por quê? porque ele teve um bem empenhorado para pagar uma dívida que não foi confirmada na justiça então ele passa a ter crédito e tudo isso é apurado nos mesmos autos então vejam a importância que tem a manipulação dos efeitos do recurso de apelação por isso o link entre a decisão que concede os efeitos cabe a gravo olha o link que nós temos que fazer a nossa aula ela trabalha em cima da sistemática recursal então eu estou olhando um sistema se eu tive uma sentença desfavorável eu apelei essa apelação foi recebida só no efeito devolutivo eu posso agravar dessa decisão e tentar obter no tribunal o efeito suspensivo no agravo eu tenho apelação eu tenho agravo e eu estou manipulando os efeitos para tentar impedir a execução provisória ou do outro lado para conseguir a execução provisória foi dado efeito suspensivo e eu quero retirar esse efeito suspensivo o artigo 558 pessoal o artigo 558 ele diz que o relator ele pode conceder efeito suspensivo nos casos de prisão nos casos em que estejam configurados risco risco de dano é possível suspender inclusive o efeito suspensivo suspender o efeito suspensivo parágrafo único do 558 parágrafo único do 558 pois bem pessoal um tema de extrema importância e que veio com o pacote de alterações do código de processo civil diz respeito a súmula impeditiva de recursos estou falando do artigo 518 parágrafo primeiro vejam só eu não falei súmula vinculante eu falei súmula impeditiva de recursos o artigo 518 parágrafo primeiro determina que o juiz ao receber o recurso de apelação então ok eu tive uma sentença num caso qualquer sentença é esta que não agradou alguém apelou o juiz recebe o apelo o juiz intima a parte contrária para contra razões respeito ao contraditório e o juiz pode se a sentença dele estiver baseada fundamentada numa súmula do STJ ou do STF impedir o recurso de apelação eu tenho aqui uma regra que limita o acesso aos tribunais uma regra que vai impedir que os recursos sejam interpostos ou mais do que isso que eles possam subir todos os degraus porque porque se a decisão for baseada em súmula não é para você recorrer a súmula impede o seu recurso eu falei da súmula 302 do STJ naquele exemplo da cláusula que limita no tempo a internação hospitalar do assegurado ok eu posso pegar essa mesma situação e dizer para vocês imagine só uma sentença de um juiz num caso em que um cidadão exatamente foi discutir a cláusula do plano de saúde que limitou no tempo a internação hospitalar a sentença do juiz naquele caso o juiz antenadíssimo com a súmula do STJ o juiz julga procedente o seu pedido dizendo parabéns você tem toda a razão a cláusula que limita no tempo a internação hospitalar é uma cláusula abusiva e esta fala não é só minha juiz é do STJ eis a súmula 302 e ele coloca a súmula 302 como fundamento na sentença ora pessoal se eu tive uma sentença favorável fundamentada numa súmula eu já quero usufruir do meu direito mas não sou surpreendido com o plano de saúde apelando o que o plano de saúde quer com essa apelação mudar a sentença do juiz mudar uma sentença que está baseada numa súmula do STJ ok então vamos fingir que não existia a súmula impeditiva o apelo do plano de saúde vai subir para o tribunal ao chegar no tribunal daqui 4 anos eu terei um acórdão o acórdão confirmando o que o juiz tinha dito a cláusula é abusiva ora o plano de saúde que perdeu embaixo agora perdeu no tribunal ele resolve interpor recurso especial ele vai para onde no STJ e ao chegar no STJ ele vai receber que resposta do STJ o que você acha que o STJ vai dizer ele vai dizer o que ele já havia dito o que ele já tinha dito súmula 302 a cláusula é abusiva então pessoal por que que eu vou esperar você subir até o STJ para receber uma resposta que eu já sei o que você está querendo não é possível há uma súmula que impede o seu recurso 518 parágrafo primeiro súmula impeditiva de recursos questão bastante pertinente diz respeito exatamente a essa situação olha se eu obtive uma um indeferimento ou melhor se eu obtive uma sentença de improcedência sentença essa que se fundamentou numa súmula eu apelei a apelação não foi admitida por que? porque tinha súmula a decisão que não admitiu cabe agravo eu vou agravar para o tribunal decisão que não admite recurso de apelação cabe agravo de instrumento nós vimos 522 se ele não vai admitir o meu apelo porque tem súmula eu posso agravar para o tribunal e ao chegar no tribunal o relator vai dizer o que? que o seu agravo não deve ser provido por que? porque o seu agravo está indo contra a súmula então veja como eu fechei agora você não sobe mais chega não sobe mais você percebe nitidamente que o legislador foi nos pontos cruciais e limitou o acesso aos tribunais trazendo instrumentos como súmula impeditiva de recursos como o agravo e os poderes do relator como o artigo 555 agora para que toda essa sistemática dê certo pessoal é evidente os tribunais tem que começar a aplicar esses artigos os tribunais devem começar a aplicar o artigo 555 que está no código desde 2001 formar jurisprudência predominante se aquele assunto já está decidido de forma predominante o que você espera? o indivíduo que recorre diante de uma situação que já está pacificada no tribunal ele só pode mostrar interesse de protelar de brincar com o poder judiciário pois bem pessoal diante disso a gente pode encerrar o estudo do recurso de apelação na aula de hoje nós tivemos a oportunidade primeiro de analisar que o recurso de apelação ele sempre será o recurso contra a sentença não importando se ela é demérito ou se ela é sem mérito nós vimos alguns casos excepcionais em que embora estarmos diante de um recurso de uma sentença o recurso não seria apelação juizado especial cível lei 9099 nós vimos o próprio estatuto da criança do adolescente a lei de recuperação judicial de empresas quando determina que a decisão que decreta falência cabe a gravo nós vimos inclusive a lei de execução fiscal depois passeamos pelo efeito do recurso de apelação efeito devolutivo tanto na sua extensão horizontal quanto na sua profundidade vertical e falamos sobre a teoria da causa madura tema de extrema relevância que mostra significativa mudança no que diz respeito ao tempo do processamento do recurso de apelação eu gostaria de continuar convidando você a participar desse programa mande um e-mail para saberdireito arroba spf.jus.br e se você quiser você poderá rever as aulas para isso basta acessar o site da TV Justiça o endereço eletrônico é www.tvjustiça.com justiça.jus.br e faça o download quero convidá-los para a nossa próxima aula a quarta aula enfrentará as repercussões que nós teremos diante dessas inovações nós vamos fazer uma análise em torno do artigo 285A polêmico artigo e conjugá-lo com o artigo que trata do recurso de apelação com o recurso de agravo e ainda fazer uma abordagem sobre os embargos infringentes ok? até mais e aí e aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho